Ouço muito proprietário de farmácia falar que o grande sonho da vida dele é fazer com que o imóvel onde a farmácia dele está instalada seja próprio, seja dele. Mas vem cá, me diz uma coisa, no seu caso, você que tem uma farmácia instalada no imóvel próprio, você lança despesa com aluguel ou não lá no seu quadro de despesas? Pode até ser um grande contrassenso esse negócio, não é pessoal? Como que eu vou lançar aluguel num imóvel que é próprio, não é? Mas a melhor forma da gente fazer esse vídeo é contando aqui um caso muito legal para vocês de consultoria, que todo mundo sabe que nós temos consultoria aqui no Instituto Bula. Nós pegamos uma farmácia que o lucro dela, pessoal, era de 3 mil reais por mês, olha só, o lucro médio dela, mensal, era de em torno de 3 mil. Agora, para nossa surpresa, quando a gente foi avaliar quanto ponto valia, se ele fosse alugado, sabe quanto que valeria, pessoal? 8 mil reais, olha só. Então, o ponto onde a farmácia está instalada, que é próprio, se ele fosse alugado, o dono ganharia, o dono da farmácia ganharia 8 mil reais de aluguel. E a farmácia dele estava deixando 3 mil de lucro por mês, ou seja, ele estava tendo um prejuízo de praticamente 5 mil reais por mês e não estava fazendo esse tipo de avaliação. Então, você está vendo a importância de se lançar o aluguel como despesa fixa da sua farmácia, ainda que o imóvel seja próprio? Então, pessoal, não cometa esse erro, não. Se você não lança o aluguel como despesa fixa da sua farmácia, ainda que o imóvel seja próprio, você está mascarando o lucro do seu negócio, você está se ludibriando. E é muito importante que isso não aconteça, porque não é essa a visão que um gestor, que um empreendedor pode ter do seu negócio, beleza? E você, lança ou não lança o aluguel como despesa fixa da sua farmácia, ainda que o imóvel seja próprio? Concorda ou não com essa visão? Deixe o seu comentário aqui, não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal e, por favor, gente, nos ajude a impulsionar esses vídeos aqui e fazer o nosso canal crescer dando um likezinho bem bacana aqui abaixo do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho